Por favor, cara, só uma foto É, tchau, visão, abre as portas aí, querendo dizer Herbert, por favor, não toca Herbert, por favor, Herbert Oi, Herbert, te amo, cara, se eu for Uma fotinha A gente vai viajar agora Entendi E eu tenho um monte de... Entendi Pelas condições eu tenho... Só uma fotinha, eu tirei comigo, Barone, só falta a sua Desculpa aí, desculpa aí Tá joia, obrigado Obrigado Beleza, valeu, tá bom Tá bom, senhor, tá bom Valeu, Pinto Valeu, cara Viu, aí, eu Agora falta a gente, né Agora tá chamando a dedo Eu vou tirar a renda É, eu vou tirar a renda Eu vou tirar a renda Voltou Tchau 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 Obrigado por assistir.